A história de Busser é muito interessante. Ele nasceu em Celestat, na França, que não é muito distante daqui. Nós estamos aqui em Estrasburgo e aqui é literalmente uma ilha. Temos um pouco adiante da gente o rio Ille, que é um afluente dos grandes rios que passam por aqui. E esta é uma região muito rica pela produção de vinhos. Os pais de Martin Busser e a família dele, de modo geral, se especializaram na produção de barris para armazenamento de vinhos. E, portanto, eram assim uma família muito próspera. E utilizavam esses rios para fazer o transporte desses barris de vinhos para as grandes cidades aqui da Europa. E tendo nascido nessa região, como um católico romano, no ano de 1491, dia 11 de novembro, Ele, muito cedo, foi instruído na fé cristã, teve boa educação, como os jovens de famílias mais abastadas tinham. E ele seguiu a sua vida como um jovem, nascido na Idade Média, seguiria. Ou ele assumiria a profissão de seus pais, ou ele seguiria a vocação religiosa. Por alguma pressão de seu avô, ele acabou ingressando no monastério de ordem dominicana. Portanto, muito cedo, ele se tornou, em 1505, um monge dominicano. E foi, então, gestado nesse ambiente da teologia atomista, do método escolástico, que, basicamente, é aquilo que todos os demais reformadores também tiveram na sua formação teológica, na sua formação religiosa. Acontece que, em 1518, quando ele estava em Heidelberg, onde era o seu centro de estudos, ele ouviu um pregador, um pregador chamado Martinho Lutero. Ele era jovem. E, se vocês se lembram bem, Lutero já havia afixado, um ano antes, as suas 95 teses, e, portanto, iniciado, assim, um grande movimento ali na cidade de Wittenberg. E, quando ele ouve, então, Martinho Lutero falando sobre teologia da cruz versus teologia da glória, aquilo mexe com a cabeça de Martin Busser. Muitos dirão que ali é o momento, então, da sua conversão. Ele mesmo, de alguma maneira, vai dar conta disso. E ele passa, então, a assimilar as ideias de Lutero. Ele se interessa em aprender mais sobre este reformador alemão, sobre as suas ideias, sobre os seus livros, e começa a fazer as leituras desse material todo. E, a partir disso, ele questiona todo o método escolástico que ele havia, então, assimilado na sua formação, na sua educação. Ele questiona todo o sistema de salvação da igreja, inclusive a moralidade, visto que a igreja estava, de fato, envolvida em grandes corrupções. E os seus sermões, a partir daquela altura, notadamente já indicam essa mudança de orientação, mudança de mente, uma mudança de princípios norteadores. E ele, então, mergulha nisso, ao ponto de, em 1521, ele já ter chegado num ponto total de ruptura com a igreja estabelecida. Aquilo que ele cria já não podia mais ser coadunado, unido, com aquilo que a igreja praticava. Já não era mais possível ele permanecer ali naquele meio. Então, ele consegue meios para renunciar aos seus votos monásticos, naquele ano de 1521. E ele prossegue na sua obra como pregador. O desejo dele era de ir a Wittenberg, para estudar junto de Martim Lutero e aprender do Reformador. Acontece que no caminho para Wittenberg, ele parou em uma outra cidade, onde foi convocado para servir como um capelão. E neste trabalho que ele faz por dois anos nessa cidade, ele acaba incomodando as grandes lideranças da igreja. Os sermões dele passam a ser mais duros e críticos contra o sistema da igreja, por assim dizer. Até que, em 1523, ele é finalmente excomungado da igreja católica romana. Com a sua excomunhão, a sua ida para Wittenberg poderia ser marcada por riscos. Então, é neste ano, em 1523, que ele busca refugiar-se justamente aqui, nesta cidade, na cidade de Estrasburgo. Aqui era uma cidade-refúgio. O movimento de reforma já havia chegado por aqui. E havia um reformador aqui chamado Capito, que deu guarida para Martin Busser. Ele estabeleceu correspondência com um outro reformador, chamado Urico Zwinglio, que estava em Zürich. E, então, a partir desses contatos que ele fez, ele foi bem acolhido e recebido nesta cidade. Neste mesmo ano, ele se tornou um cidadão, portanto, gozando de direitos plenos. Aqui em Estrasburgo. E ele foi chamado para pastorear uma igreja. A igreja de Santa Aurélia. Que não está muito distante daqui, talvez um quilômetro, um quilômetro e duzentos metros deste local. Em 1523, ele se torna o ministro daquela igreja, uma igreja de confissão luterana. E permanece ali por um período de cerca de oito ou nove anos. Até que, no começo da década de 1530, ele migra para este prédio que está aqui. E assume o pastorado desta igreja. O pastorado desta igreja. E aí 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 E aí